e no vídeo de hoje vamos ver como é que realmente são as academias do Brasil acredito eu que essa não seja uma academia pública e sim seja uma academia profissional eu particularmente frequento uma academia aqui em Moçambique mas não é profissional não tem muitas máquinas não é tão bem organizado o lugar de verdade ou de fato é limpo bem organizado e tudo mais mas é por exemplo se você corre salta a corda sai poeira então acaba também trazendo doença para algumas pessoas né então isso acaba não sendo bom o chão ainda é betonado sou betonado simplesmente né né pessoal então é basicamente isto vamos ver né como é que são as academias é do Brasil como é que funciona se tem todas as máquinas a esteira de correr na costa bíceps clíceps e várias outras partes da musculação pessoal então é isso se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum de meus vídeos minhas redes sociais aqui na descrição quem não segue lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar ideias e opiniões e ressalta pessoal que link do vídeo original aqui na descrição sem mais delongas vamos ver o vídeo e aí pessoal como é que vocês estão mais um dia nesse Brasilzão maravilhoso e hoje meu primeiro dia na academia eu queria eu queria ir para a academia só que estava a esperar o final do mês né para poder fazer as continhas e tirar um valorzinho para academia só que viu uma promoção na internet de 10 reais no primeiro mesmo então tu vai esperar mais o que eu tenho 10 reais para primeiro mês eu vou e aí eu fiz o cadastro na internet mesmo então vou chegar e finalizar o cadastro tipo eles vão precisar da minha impressão digital minha foto para poder para eu poder entrar né das próximas vezes só com a impressão digital e agora para caminho da academia olha só 10 reais por mês esse bairro incrível ah mano então agora estou a caminho da academia e primeiro mês de 10 reais mas os outros meses eu escolhi o plano de cento e dez então primeiro mês dez então primeiro mês dez e os outros meses cento e dez reais eu não vou filmar a academia não porque pelas normas que eles mandaram lá para eu ler é proibido filmar dentro da academia sem autorização acho justo e agora caminho e tem muita gente que já pratica exercícios físicos já mas só o tipo porque 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 fisioculturismo muita gente filma né não sei mas vamos ouvir né Qual é a razão ou porque que é proibido né sim não sei para não expor e outras pessoas né porque lá também pode ter mais famosos já sei lá mano mas ciclovias mas uma questão é porque eu vejo muito gente aqui no YouTube principalmente eu vou falar para vocês como é que foi a experiência na academia a academia tá aqui nesse supermercado quer dizer tá em cima desse supermercado aqui eu acho que deveria e acho que eu não sei lá mas eu vou falar para vocês um e seis um ponto seis quilômetros de casa é bom para poder correr um pouco a caminho da academia só para se aquecer aí tá academia lá na frente e a gente vai entrar aqui para poder fazer fazer os exercícios físicos e depois quando eu sair eu vou falar para vocês como foi a experiência e na academia aqui primeiro dia 6 horas e meia depois não tô sentindo mais meus peixes 1 e aí eu fiz treino de tudo logo não estou sentindo os meus peixes 7 horas e aí e aí e aí e aí e não tô sentindo nenhuma dor mas acredito que amanhã de manhã meu deus gente, a academia aqui é muito organizada muito organizada vem muita gente é aquilo que eu já comentei com vocês tipo, os brasileiros aqui gostam bastante de praticar exercícios físicos e isso é muito bom isso é bom para as pessoas que gostam é muito legal e eu recomendo as pessoas que não praticam exercícios físicos já praticarem ai gente, estou cansado então gente, como eu estava falando a academia é bem organizada está bem dividida tem espaço de musculação tem espaço de alongamento tem espaço de ginástica, tem espaço de boxe e tem um espaço de cardio então eu cheguei lá e como no e-mail estava é assim que prosseguiram um cadastro tiraram uma selfie minha e também levaram as minhas digitais para eu poder quer dizer, cadastraram as minhas digitais para eu poder entrar na academia nas próximas vezes sem precisar tipo, sei lá, cadastrar de novo então é só chegar agora colocar a digital e entrar muito legal tipo, muito moderno isso muito moderno e tem muitos alunos vários alunos e a cada momento vão chegando mais alunos e alguns vão saindo mas não pelo menos no horário que eu escolhi treinar que das seis até as oito ou nove mais ou menos não fica tão cheio a ponto de você ficar sem a ponto de você esperar muito tempo por uma máquina para uma máquina estar livre até porque se você tem um conjunto de exercício por fazer você pode saltar tipo, se tem uma máquina que você quer usar mas tem alguém usando e se tem um outro exercício que você pode fazer com certeza a outra máquina vai dar livre então já pessoal então isso é muito bom e a capacidade é de ter máquina e ser um espaço muito grande para você praticar diversas atividades físicas musculação só ele não falou de aeróbica alongamentos e várias outras partes do nosso corpo humano e salientar também ou acrescentar que de fato praticar exercícios físicos é muito bom fortalece o nosso corpo além disso também a nossa saúde nossa saúde mental assim como nossa saúde física por isso é muito bom praticar exercícios físicos eu particularmente há dias joguei futebol foi no sábado passado quando eu joguei futebol não estava sentindo minhas pernas porque já fazia muito tempo que eu não jogava futebol mas joguei e já não sentia minhas pernas e estou há uma semana que eu não entro na academia mas é super bom super recomendo é fazer musculação é muito bom é muito bom principalmente quando você é criterioso também na questão de alimentação e aí fica 100% top 100% nice né pessoal e alimentação e academia faz muito mas muitíssimo bem quem gostar ou quem quer ir experienciar é muito mas muitíssimo bom buscar um shape legal ser disciplinado ser constante não ser como o Edson que falta durante uma semana uma semana e um dia que eu não vou na academia não meto os pés lá quando chegar lá o personal o personal não me dá aula porque eu já sei as coisas por essa razão que logo no início eu falei sobre tríceps, bíceps pernas antebraço lombróreo tem lombróreo? é lombrário? né trapézios então são muitas coisas também que eu aprendi sobre a musculação e também outra coisa também que achei super massa é super bom é ter área de treino de boxe treinar a mente né como diz alguns coches motivacional tipo quando você quiser lutar não lute com o nervo não lute com ah ah porque o teu oponente já sabe onde você vai bater também nem quero falar muito disso não de falar então já já está explorando muitas áreas então não fica cheio a ponto de todas as máquinas de todos os exercícios que você quer fazer até eu também quero lamentar essa questão de por exemplo onde eu vou tem aquela questão de por exemplo se você estar a fazer treino de peitos né você ao treinar peitos vem alguém e para também quer treinar então acaba sendo chato aí tem tem três partes de treinar peito só que duas partes tem cargas grandes porque tem algumas pessoas que dominam cargas grandes e tem uma parte que tem carga pequena e para mais para iniciantes né então acaba sendo chato por exemplo treino de costas é costas né essa parte de fazer isso acho que é costas sei lá já não sei mas é costas né e tem também esse assim mas esse também é assim para quem vai na academia sabe do que eu vou falar também é costas assim como bíceps né né então você vai puxando puxando então é apenas um né e tem treinos também de ombros ombros de braços mas treino de ombros de braços mano tá muito longe eu acho que na média pelo menos deveria estar aqui não sei se vocês estão a ver aqui assim para você chegar pegar mesmo tipo ia ser algo confortável agora é muito distante né então acaba sendo chato né sei lá mas eu não sei qual é a vossa opinião né para quem vai na academia comenta alguma coisa aqui porque eu não sou o rei disso né mas são apenas meus comentários mas eu vou lá treinar é ocupado não principalmente a área livre é área de musculação mas área livre tipo que você pode pegar halteres pode pegar lá como é que chamam bastão aquilo aí bastão esqueci o nome que eu até tentei fazer supino né o peito mas com aquela barra aí e cara eu coloquei desde um lado só fiz uma repetição e aí percebi que eu não ia conseguir e na hora que eu estava tirando para colocar 5x5 o cara um dos alunos veio me falar que só aquela barra pesava 20 quilos uma barra que pesava 20 quilos quer dizer algumas pessoas nem precisavam colocar peso naquela barra só fazer com aquela barra é suficiente meu Deus 20 quilos numa barra e aí aumentei 5x5 ficou 30 aí consegui fazer e parece que as pessoas também estão mais focadas lá dentro em só nos seus exercícios tipo pelo menos os alunos né estão só focados nos seus exercícios aí focados em fazer o que veio fazer e ir para casa esse que veio conversar comigo tipo foi um caso a parte foi um caso a parte porque parece que não conversam tanto assim a não ser conversar com os personagens que trabalham muito bem também os personagens estão aí sempre e em cada máquina a gente tem um botãozinho para você apertar e aí chamar o personal tipo se você apertar chama o personal então é muito legal isso os personagens estão bem ativos eles não te deixam você fazer um exercício do jeito errado por mais que você tenha pagado um plano que não que não incluiu o personal trainer no plano eles não vão te deixar você fazer um exercício do jeito errado eles vendo que você está fazendo um exercício do jeito errado mas não te ajudar porque você não pagou um plano que incluiu o personal não tem isso gente isso é muito bom eles sempre te auxiliam quando eles percebem que você está fazendo do jeito errado eles já aproximam começam a te ensinar do jeito certo isso é muito mais muito legal porque no plano que eu escolhi eu não escolhi com o personal escolhi o plano mais barato mas parece que tem outro plano que você tem um personal trainer mas tipo assim 80% do tempo que você vai ficar na academia você está com o personal aí te ajudando então é um outro plano só que eu escolhi o plano mais barato como eu falei mas resumindo é um lugar muito organizado muito limpo os faxineiros estão lá toda hora a todo momento fazendo limpeza tem bebedouros com água gelada e as máquinas lá dentro bem modernas bem novas com a manutenção em dia cara uma academia assim super mano super não tenho nem palavras tipo a primeira vez que eu que eu fui na na academia então assim muito feliz e também gente uma coisa que aconteceu no final porque tem um aplicativo lá do da academia e eles te passam no aplicativo exercícios de acordo com aquele que é o teu objetivo e no final tem um exercício de eu escolhi musculação exercícios de musculação e no final tem um exercício de cardio nesse caso era esteira como eu nunca usei a esteira é fácil de usar com certeza eu subi lá comecei com a velocidade mais baixa comecei aumentando até a velocidade que eu me estabilizei tipo uma velocidade boa para caminhar comecei a caminhar 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 no final quando eu desci da esteira comecei a caminhar meu eu fiquei deu uma sensação de que eu tivesse a deslizar assim como se cara uma sensação estranha mas legal até agora estou sentindo um bocado mas já está passado acho que exatamente por ser a primeira vez a andar numa esteira legal foi muito boa a experiência na academia espero que eu me empenhe que eu não desista no caminho até porque também o mais difícil vai ser cancelar o plano porque no cartão de crédito aí você vai imaginar fazer todo aquele processo ou ir na academia tipo você vai cancelar e aí no dia que você quiser voltar fazer todo aquele processo de novo mas vai ir para a academia e como eu falei eles lá eles usam cartão de crédito tipo você só pode se cadastrar com cartão de crédito assim eles vão fazer meio que um débito automático na tua conta no final do mês esse primeiro mês foi 10 reais não tem como está na promoção e nos próximos meses 110 legal e é isso pessoal o vídeo de hoje foi mais ou menos esse só para contar para vocês como foi a minha experiência na academia gostei e é isso até o próximo vídeo tchau mas tendo academia pública será que não é boa ou muitas pessoas sentem vergonha em ir para a academia pública não é pessoal por isso optam mesmo pela academia que você deve pagar eu particularmente vou numa academia em que eu aprendi tudo sozinho e do zero tem uma que eu ia que o pagamento por dia a diária era trinta médicas vou pôr aqui quando é que vale isso em reais naquela academia aquele personal também não aceitava que você erasse por mais que você não pague ele mas ele não aceitava que você erasse então isso é muito bom muito positivo então foi lá onde eu aprendi mais do que aqui na academia mais próxima de mim eles tipo deixa ele errar até no dia que ele vai acertar não é assim mano quando nós vemos alguém errar devemos ensinar que não as coisas funcionam assim você tem que fazer assim e assim né pessoal e é basicamente isso fazer musculação é muito bom né ele por exemplo disse que está na questão de ganhos de massa né massa muscular muito bom muito positivo e é isso né pessoal eu também faço alguns exercícios físicos principalmente treino de peito braços antebraço costas minhas costas estão melhor agora né pessoal meus pés também às vezes faço agachamento né então é super legal é muito top e é isso pessoal este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado caso você gostou deixa seu like se inscreva aqui no meu canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais aqui na descrição quem não me segue lá no insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões muito obrigado por me acompanhar até aqui até numa próxima oportunidade peace rapaziada